Olá pessoal, a gente chegou no último dia de feira, já estamos já com saudade daquele início, que foi super legal, a gente recebeu pessoas incríveis aqui. E para finalizar a nossa semana de muitas atividades, eu estou recebendo aqui a Deise Santana, que é diretora comercial da Angeolira. Deise, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, na nossa cobertura da FENATRAN, o último dia. Eu queria que você falasse das suas impressões da FENATRAN 2019. Bom, nós estamos na nossa quinta participação consecutiva. E eu posso dizer que, sem dúvida nenhuma, foi a melhor FENATRAN dos últimos tempos. Nós lançamos dois produtos aqui, um é o outsourcing, ou seja, todo o controle logístico feito por nós. E também a prevenção de acidente, olhando o motorista, trazendo o motorista para dentro de casa, trazendo ele para o time. Então, nosso foco foi o outsourcing, logística e a prevenção de acidente neste evento. A prevenção de acidentes é uma coisa que a gente trabalha muito, até na NTC mesmo, a gente comenta muito a respeito disso, porque a segurança de quem trabalha nas transportadoras é muito importante. Quais são essas soluções? A prevenção de acidente que nós lançamos nesta feira é um aplicativo que o motorista baixa, e nós controlamos 14 itens. Damos um score para o motorista e acompanhamos. Se baixar esse score, a nossa central entra em contato com o motorista ou com o gestor, comunicando o que está acontecendo. Então, por exemplo, quantas vezes o motorista pegou o celular na mão? Porque hoje o maior índice de acidente é por causa do celular. Quantas vezes ele fez uma ligação no ouvido e quantas ele fez no viva-voz? Se o seu lugar está fixo ou não. Velocidade, freada brusca, como ele entrou na curva, velocidade trecho a trecho e duas coisas muito importantes. Um botão de SOS, que se ele se sentir ameaçado ou qualquer coisa assim, aperta o botão SOS e a nossa central atua. e o botão de médico. Então, nós temos uma equipe de médicos que estão prontos para atender o motorista. Então, na própria estrada, ele se sentiu mal, ele está com uma crise de pânico, ele está achando que está infartando. Ele aperta o botão de médico, cai na nossa central uma triagem e a gente conecta ele com o médico. Então, sempre pensando no motorista. Muito bem, vocês já são consolidados nessa parte de gerenciamento de risco, isso é muito importante. O que você falasse, principalmente para o nosso associado da NTC, que ainda tem algum receio de contratar um gerenciamento de risco, de qualidade. O porquê de ter isso? O porquê ter essas preocupações? Bom, eu acho que gerenciamento de risco acabou virando commodities. Obrigação, como o transportador é obrigado a ter. Então, isso assustou o mercado. Entraram muitas empresas que não estavam prontas para fazer esse gerenciamento e aí causou um certo tumulto. Hoje, o nosso gerenciamento de risco tem muita tecnologia, tem inteligência artificial, a gente tem pessoas trabalhando, nossos operadores são todos universitários, porque a gente fica em Chapecó. Então, os operadores são diferentes, porque todos estudam, é turno de seis horas, todos são universitários. Então, a gente está cada vez mais humanizando, trazendo o operador e o motorista junto. Então, esse é o nosso diferencial. Eu queria que você me falasse um pouco mais agora aqui da FENATRAN em si. Qual foi a principal busca ali no seu stand? O que os transportadores, os caminhoneiros, os motoristas, o que essas empresas de transporte foram atrás de vocês buscando o quê? Bom, para nós, a FENATRAN, nós gostaríamos de se consolidar, não só em São Paulo, como em outros estados, mas principalmente em São Paulo, porque aqui temos uma concentração, o estado de São Paulo tem uma concentração de transportadores. E a gente foi, a gente trouxe para o mercado essas soluções. Todo mundo querendo botar robô, querendo fazer as coisas bem automatizadas e nós não. A gente já tem esse processo todo de muita inovação e agora a gente está trazendo o quê? Humanizar. Vamos fazer o motorista se sentir em casa. Sentir que ele não está sendo controlado, ele está sendo cuidado. E esse é o nosso diferencial, é isso que os transportadores muito estão buscando. Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo e quiser ter mais informações da Angioliria, como que eles fazem para tirar dúvidas, porque isso com certeza deve gerar muita dúvida para quem vai fazer essa contratação. Como que eles podem buscar? Nós temos o nosso site e nossas redes sociais. No nosso site a gente tem todos os nossos telefones, de toda a nossa equipe comercial. Estamos à disposição para apresentação, via conferência, pessoalmente, da forma que o nosso associado precisar. Então, Deise, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente deseja mais sucesso para vocês. Eu sei que foi muito legal a participação de vocês aqui na FENATIA 2019. E volte mais vezes, tá bom? Para poder contar para nós tudo o que a Angioliria está fazendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades para vocês. E a gente volta com mais novidades para vocês. Vamos lá.